Deixa eu ver o que eu vou pegar aqui. Pô, parece que meu time tá bem um Elm, não, mano? Tá um Elm? Vou pegar a Gragas mesmo pra poder combar com o... Com o Given, mano. Bora, Given. Bora, Marquinhos, eu e tu. Meti o Gragão de novo aqui, mano, mas... Agora eu sou o Yasta, suave. Nice, nice, nice. Tem um Q aí, vou dar um Q. Ah, não vai... Pode dar, mas não vai mudar muito, não. Nossa, eu errei, Marquinhos. Não, mas não ia mudar nada, não. Quer dar e vai ele? Vou puxar. Ah, pode ser assim mesmo. Pode deixar o EV assim, eu acho. Tô indo, tô indo, tô indo pra cá, pra cá, pra cá. O Gragas se laxou? O Jack se laxou? Não, eu tenho play. Vai esse mesmo, então. Caralho, nem que conto, tia. Você pega o outro, você pega. Essa EV não pega, não, mano. Cadê teu dano? Eu tô de escudo, velho. Você quer dar E nele? É só... Quero, quero, quero. Beleza, beleza. Eu tanco, eu tanco, eu tanco. Vai, vai, vai. Tô tancando, eu tanco mais um, eu tanco mais um. Só mais um. Vai, Guilherme. Olha, mano, que dano é esse da torre? Toma... Que isso? O que que tá acontecendo? Vamos lá, pinga, pinga. Ai, me ajuda a pingar, bot. Acabou meus ping. É com o bot, é com o bot. Meu Deus, eles não viram. Vontade de peidar, galera. Peraí, vamos botar o fone. Putz, não precisava ter falado, né, velho? Nossa, eu nunca falei isso, Guilherme. Geralmente eu só faço. Ah, Guilherme. Como é que tem que eu cheguei rindo aqui, mano? Você pega seis? Eu pego... Nessa catapa aqui eu pego. Será? Nós matamos ele antes dele usar o esse, pá. Fazer ele perder catapa, tá ligado? Pronto. Morri. Eu que morri. Só vai, só vai, Guilherme. Só mais você. Aí, garoto. Nossa. Aí, a cara me prendeu, velho. Mano, imagina se você tem flash, hein, aí. Nossa, o Jacks ia te lutar muito, velho. Ia ser, foi certo. Na parede da casa de Deus. Ai, o cara tá aqui, mano. Tô tentando ir aí, velho. Deixa eu ver. Oi. Nossa, tomou um cocão, hein, mano. Acho que é uma das melhores... A melhor live do Brasil no canha do Guilherme, né? Não... Imagina se você pôr a Khan, Guilherme. E aí, Jacks? O Guilherme tem que pôr o webcam ou não, galera? E aí? Não, agora vai ter que entrar no consenso aqui, mano. Sim, tá faltando, ó lá. Agora você vai ter que doar a Khan. Galera, eu tenho certeza que ele já tem a Khan. Eu tenho. Ah, eu tenho o que... Só não uso mesmo essa porra. Pelipop, filho, obrigado pelo pênis. É, mano. Põe ela logo. Vou ligar ela aqui pra tu, irmão. Mano, o que esse sheriff fez, cara? Ó o Jim, então, mano. O meu nome é Jim. Jim, o virtuoso. Pera aí. Mano, deu aulas aqui no bot. Tudo nosso. Deu bom? Nice. O Zer fez o que? Eu também arraixo, viado. Certeza, velho. Esse AZ também não tá passando reto, não. Ô, Guilherme, qual que é o tamanho da sua peça? O que é isso? O cara é mó perguntinha assim. Boa tarde, meu querido. Tudo bem, conversinho. Qual a mídia aqui? O cara tá mó forte. Valeu, Almeida. Qual a paleta de cores da tua peça? O meu é a mesma da... Mema da cor do bico do meu peito, velho. É a mesma. O que é isso, Marquinhos? É sério, velho. O que eu sinto que tu já respondeu isso antes? Eu já respondi isso inúmeras vezes. A galera sempre pergunta. A minha é verde. Eu sou o Ivern. Óbvio, Dó, Flora. Caralho, o Echo foi muito palestrado aqui. O que você tá aí? Já que você tá aí, cuidando. Ai, 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 ai. Foi mal, foi mal. Foi mal, eu me sei luto. Foi mal. Ah, tem uma Leblanc. Eu flasheei a parede daí de cara. Será que eu vou rir ou está? É, acho que eu vou rir, mano. Tá indo aí. Ai, tomei o negocinho. Vou ir. Bom flash. Eu acho que eu tô chegando. Se eu ultar os três, eu ulto, Marquinhos. Pode ir. Ai, meu Deus. Toma aí! Quase. É que eu fui querer dar um ângulo que pegava nos três. Olha lá, olha lá, o Zera se movendo. Parece um chinês, filho. Pegou, hein? Caralho, que grandeza isso. Pegou firme, mano. Vambora. Caralho, viado. Que porra é essa? Matamos geral. Falta só o Jin agora, velho. Ruiva, rebaixada. Obrigado pelo pênis aí. Tô brincando. E aí, Ruiva? A Ruiva dá uma sub aí. Na minha live, ela só fica pedindo sub. Fala, ai, girl, sem sub. Nossa, que dane. A Nana acha ruim quando eu falo isso, velho. Não, mas ela tá certa, pô. Você fica no mesmo escritóriozinho? É isso, os dois aí? É um quarto, né? Pra mim, pra ela, pô. Daí, tipo... Ela trampa também, tipo, home office. E eu também, tá ligado? Só que, mano, eu cliquei muito, tá ligado? Vem mesmo aqui, vem. Ah, tu vai também? Imagina a cremosa trabalhando com você no seu quarto, porra. Meu sonho, fi. Mano, isso daí, velho. Pensa. Sei lá, tá ligado. Se os dois querem muito, não é difícil, não. Fozinho branco? Não, tipo, mano. Não sei, não sei o que é, tá ligado? É um bagulho aí. Ele passa na perna e fica foda. Negocinho que ele passa na perna, paisão. É, um creminho. Um creminho, tipo... Não é creme. Como é que chama quando você aspira? Aspira não. Tipo, você aperta e sai. Mentirou? Parou, parou, parou. Tipo, rexona. Rexona é o quê, mano? É um... É um... É um... Não é um aspirador, velho. É um spray, é um spray, é um spray. Ai, eu não consegui o tanto. Ai, velho. Eu juro que eu flashei aí, porra. Caralho, tô tentando flashar, tem maior cota, velho. Eu acho que eu morri aqui. Eu tô em mal os bocados aqui também. Ô, o time dos caras tá vivo, viado. No jogo não tá ganho, não. All give. All give, hein? Beleza. Mano, o Xerath consegue dar o R dele, tipo, duas vezes no mesmo lugar, você viu, velho? Muito rápido. É, ele é insano. Caralho, velho. Esse cara aí tem dedos. Maquinado, velho. Ah, e o Ryse que lutou o Aralto Insta pra T2? Foda. Me aqui, mano. Ganharia o CBLOL, faz. Pô, mano. A Leblanc vai parar meu B de K aqui, né, mano? Certeza. Ufa. Espera o C pra apertar R. Qual que é o Rage? Você fala quando tiver. Ó, não tô no Rage ainda. Ó, surfa, 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 que a Karma vai, 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 a Karma vai. Beleza. Tá bom. Flash por R, valeu. Quer ir Baron aqui, mano? Vamos Baron. Mano, dá pra ir, velho. Olha esse cara. É meu risk, mas vamos. Eu acho que eu consigo garantir os 50 e 50 por causa do Burst, mano. Tomar isso, tu. Então vamos, vai. Vou dar o W aí. Bom W, velho. Valeu. Bom W, velho. Quer vir aqui ou não? Tô indo devagarzinho, velho. Tô, tô, tô subindo. Aos poucos eu chego. Nossa Senhora. Então pega ali, pega ali, pega ali. Vai pra onde, amigão? Eita, porra. Fugiu mesmo, safada. Ai, meu Deus. Joguei mal, mano. Caralho, joguei muito feio, velho. Credo. Uma coisa feia, mano. Tá suave, né? Faz história aqui ainda. Ó esse barrilinho, mano. Gostou? Vai no cara e dá o barril no outro. Ah, fala dele, Fifião. Merda. Se eu tivesse acertado na barriga. Acho que eu dou em cara nessa Leblanc, velho. Aquele eco também. Deixa eu testar. Eita. Eita. Ops. Caralho. Se o Ryze joga, o cara é brabo mesmo, velho. O time todo tá redondo. É três player bom e dois script. Se eu tivesse subindo a tela, para de ficar. Cinza. Morri seis, ó. Nossa, eu morri muito mais que todo mundo do time, velho. Faz uma comidinha boa. Você sabe por ganhar, Marquinhos? Mano, eu sei fazer ovo, sei fazer pipoca, arroz. Eu sei esquentar feijão, que a minha mãe deixa congelado. E sei picar tomate, mano. Então tá bom já. E a carne? A carne nós tem fera e vambora. Dá pra fazer carne também. Merda, velho. Tentar fazer uma play não deu. Olha você batendo no nexus. Todo troncho. Não, mano. O nexus é broken. Olha, esse Ryze não morre não, hein, mano. Caralho. Mano, ele não morreu até agora? Quase que ele mata os três. Mano, faltou mana, tá ligado? Se eu tivesse, mano, eu fazia story ali. Guilherme, tá aqui elo. Tô diamante quatro. Cadê? Será aí dá GG reto lá, né? Parece que os minions tá ganhando, mano. Tô lá, doutor, dois tapinhas. Essa alma aqui é meio podre, né, mano? Ah. Parece que é. Ah, acabou. Os minions ganhou? Caralho. Ah, foi o Ryze. Cansou do jogo. Jogão, galera. Tá bom, né? Ai, ai. Mais uma até aqui, véi. Bora, bora, bora. Minha vez de comer agora, mano. Vou comer aqui, demorou? Sobe, então. Valeu. Esse aí é o giving, viu, galera? O miozinho que tá tendo. Beleza. Nós não perdem junto, mano. É bizarro. Nós não perdem. Só isso. Tchau, 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 tchau.